Quinta-feira, 29 de outubro de 2015. Para essa data estão agendados os julgamentos da ex-governadora do Estado, Rosalba Ciarline, no pleno do Tribunal Superior Eleitoral. Processos que serão relatados pela ministra Maria Tereza Moura. Desfecho que virá influenciando não apenas a própria ex-governadora Rosalba Ciarline, mas influenciará todo o pleito da cidade de Mossoró. Oposição e situação, aliados e oposicionistas. Estão todos aguardando o desfecho que virá do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse momento, só lembrando a você, Rosalba Ciarline está com seus direitos políticos suspensos, por força de uma decisão, aliás, de várias decisões, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. No TSE, tramitam recursos contra essas decisões, recursos que terão dois desfechos, com duas alternativas. A ministra Maria Tereza Moura e o pleno do TSE poderão julgar por repouso de direitos políticos de Rosalba Ciarline e, portanto, ela poderia ser candidata à prefeita de Mossoró ou o pleno do TSE poderá manter as decisões do TRE, de um lado ou de outro. O desfecho ou a implicação para a eleição de Mossoró é direta. Se Rosalba Ciarline tiver seus direitos políticos restabelecidos, ela será candidata à prefeita da cidade de Mossoró pelo Partido Progressista. É hoje a maior líder política da cidade de Mossoró e, portanto, uma candidata fortíssima ao pleito de 2016. Se Rosalba Ciarline, o TSE, mantiver as condenações impostas a ela pelo TRE, o grupo de Rosalba Ciarline vai ter que buscar o plano B, porque a definição é que terá candidato ou candidata, a definição do grupo de Rosalba. Se Rosalba não puder ser candidata, o grupo vai buscar o plano B e aí muda a configuração do pleito de Mossoró, porque uma situação é Rosalba candidata, a outra situação é Rosalba apoiando um candidato.